Hoje tem acampamento! Quem tá com saudade de a gente acampando? Faz tempo, hein? Nossa, quem me vê assim todo militar vai achar que eu tô indo pra servir o exército, né? Mas você tá no meio do mato. A gente tá aqui em Resende, né? Serrinha da Lambari, na verdade, mais especificamente. Bastante gente falou, ah, vocês tem que conhecer a Serrinha da Lambari. O Bruno já conhece, eu não conheço. E hoje a gente vai fazer o rolê por aqui, carnaval. Então esse é um dos motivos que a gente decidiu acampar, né? Porque fica mais barato. O camping que a gente vai ficar, o Camping Clube do Brasil. É um camping bem tradicional aí. Eu não tenho maiores informações, mas eu sei que é um camping antigo. Da década de 70, 60, não sei. Mas já dá pra perceber que a estrutura é bem... É coisa, né? Que remete mais ao passado. E eu estive aqui há alguns anos, não lembro muito bem como é que é. Sei que daqui do camping que saem os percursos pra algumas cachoeiras. Então deixamos o Cascão ali. Já tem um gêmeo do Cascão ali do lado. E vamos entrar aí e ver como é que é esse camping, né? Ver onde parar. Já fizemos nosso cadastro na entrada. Foi super rápido, sem muita burocracia. Já fizemos o pagamento. Ficou em R$93,00. É R$43,00 por pessoa, mais seis e pouquinho de taxa de barraca. Então, no total, pra uma diária, pra duas pessoas, ficou em R$93,00. Eles dão a pulseirinha de identificação. A gente vai ter que ficar andando com essa pulseirinha aí, enquanto a gente estiver na Serrinha do Alambari, na região. Aí, ó, o irmão gêmeo do Cascão. Cascão e o irmão gêmeo. E aqui, bem na entrada do camping, tem esses gansos aqui, ó. Parece que eles estão bravos. Mas é bonito, hein? E ali tem um lago. Muito bonito o lugar aqui. Tá bom, tô indo. Tchau. A gente resolveu entrar aqui a pé, primeiro, pra mapear o território aqui. E eu não entendi muito bem onde que a gente pode ficar com o carro, né? Porque a gente vai acampar no Cascão. Então, já vejo que tem algumas barracas por aqui. Eu já gostei de cara, porque tem bastante árvore, bastante mato. Esses pinheiros aí, né? É bem bonito, é. É bonito demais. Olha a pedra ali, onde o pessoal tá. O pessoal em cima ali da pedrona. E tá assim, ó, lotado. Bastante gente, né? Calorzão. Trinta e poucos graus hoje. Aí eu não tô vendo muito aqui motorhome e nem carro com barraca de teto. Não sei se é em algum outro lugar. Ah, já tá vendo? Eu acho que é lá que a gente vai... Barraca normal. Eu já tô vendo bastante aqui. Mas é bem gostoso o camping. A primeira impressão é boa, né? Eu já vim aqui uma vez, mas não lembrava exatamente como era. Eu lembrava desses pinheiros enormes aí, bonitos. E uma informação sobre cachorro, né? A gente não trouxe a loja porque a gente já sabia que podia ter complicação. Aqui pode ir pet, mas é pet de pequeno porte. Então, a loja já não teria conseguido entrar aqui. Sorte que a gente não trouxe. E aqui, apesar de ser um camping, né? Com o nome de camping, mas parece um camping na natureza selvagem mesmo. Wide camping. Porque não tem ponto de energia. Eu não tô vendo, pelo menos, ponto de energia por aqui. Tem banheiro, claro, lá em cima. Mas é a mesma coisa de que você tá no meio da natureza, né? Não tem estrutura de limitação e tal. É um gramado e o pessoal... O lugar que tiver disponível, você vai... É, nem falaram pra gente onde a gente tem que acampar com o Cascão, né? Vamos ver lá em cima se eles falam um lugar específico pra gente ir. Bom, entramos, deixamos o Cascão ali provisoriamente, mas a gente ficou assustado com o tamanho desse camping. Muito grande. Muito grande. E muita gente. Muito cheio. Carnavalzão, né? Aqui no final do percurso, foi onde a gente deixou o Cascão por enquanto, que vai mais perto das cachoeiras. A trilhazinha das cachoeiras começa ali embaixo. Mas de lá de cima até aqui, a gente andou o quê? Uns 300, 400 metros. Talvez até um pouquinho mais. E vi uma infinidade de barraca. Tem bastante ali pra baixo. Eu não tinha visto lá em cima, mas ali pra baixo tem bastante motorhome, né? Carro com barraca de teto. Trailers. E é naquele esquema mesmo. Não tem ponto de luz, não tem Wi-Fi. É no contato direto com a natureza. E na passagem, pra ir pras cachoeiras. Isso aqui tudo é a passagem. Então mistura, gente, que... Isso é uma coisa que eu não gostei. Mistura, gente, que tá acampado, com quem só usa aqui pra ir nas cachoeiras. Inclusive os banheiros. Quem tá acampado usa o mesmo banheiro de quem tá na cachoeira. Só tem um banheiro funcionando de três. Dois interditados. E o pior que eu tô com vontade é fazer o número dois. E é aqui que a gente tá falando, né? Porque tem mais banheiro lá pra cima. Mas nesse banheiro aqui, tá tudo interditado aí. A mulherada. Então quando eu falei do Camping Clube Brasil. Que é uma estrutura mais antiga. Mas chega a ser rústico, né? É rústico. É isso aí, ó. Banheirão. Bem antigão mesmo. Bem simples. E tá quebrado. Então você paga noventa e três reais. Né? No caso, nós pagamos. Casal. Nem tudo funciona, né? É mais pra ter esse contato com essa área aqui. Com esses pinheiros. Tenho certeza que as pessoas vêm aqui por causa disso. E claro, por causa das cachoeiras que estão logo ali embaixo. Mas como o Camping... É diferente. No mínimo diferente, né? Na passagem, assim, da galera toda. E... Antigo, talvez... Muitas pessoas não viriam pra cá sabendo disso. Aí enquanto a Luana vai no banheiro ali. Mostrar pra vocês aqui a placa. Ó quantos poços que tem. Dourado, duchinha, champanhe, bananal. Confluência e esmeraldas. Descendo lá pra onde a gente deixou o Cascão. E Pinguela pra cá, pra esquerda. Tem gente que consegue um lugar bem bom, né? Igual essa caminhonete aí. Eles estão com uma estrutura boa. É bem próximo do banheiro. E bem planinho aqui também, onde ele escolheu. Pronto, eu já fui no banheiro. E agora a gente vai começar a fazer aqui a trilhazinha que vai pros poços. Tem bastante poços. Você acha que é longe ou perto? Não lembro. Eu já fiz isso aqui uma vez, mas não lembro. Só sei que o terreno aqui você tem que cuidar. Porque tem bastante pedra solta, é íngreme. É, e a gente tá indo no horário. Tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que já tá bem mais vazio. O pessoal já foi mais cedo. São... Três e quarenta da tarde. Que susto! Quatro e quarenta. Não, é três e quarenta. Ah, é. Três e quarenta. Bastante gente já tá voltando. Tem ninguém aqui na trilha agora. E o lado ruim é que talvez os poços, a luz não esteja... No melhor... Incidindo no melhor ângulo pra água ficar clarinha. Porque os poços aqui, a característica deles é a água bem verdinha, bem transparente. Então precisa do sol bem em cima pra ficar na melhor forma. Mais bonito, né? Bastante raiz aqui das árvores no caminho, bastante pedra. Já dá pra escutar aqui o barulho de um poço. Vamos ver quanto tempo a gente leva até o primeiro poço. Mas olha que bonito esse lugar. Aqui onde a gente tá, inclusive, parece que é lugar de passagem de água, né? É. As pedras tem bastante limo. Verdade. E o primeiro poço que a gente resolveu vir aqui é o Poço Esmeralda. Tem uma galerinha ali. Demoramos dez minutos descendo aqui a trilha. É, na verdade é o primeiro que a gente vai, mas é o último na trilha. É, o último na trilha. Mas a gente resolveu vir nesse porque uma mulher falou que é o mais bonito. É pertinho, mas é porque foi descida. Agora a subida vai demorar mais. É verdade. É bem íngreme. Olha essa água, isso aqui não tem sol. Imagina isso aqui com sol. Que coisa mais linda. Vamos entrar, né? Pra isso que a gente veio. Velada? Ai, meu Deus. Vou lá. O Bruno me desencorajou, falou que tá muito gelada. E eu tô sem coragem. Porque agora não tá mais tão quente igual quando a gente chegou, né? Vou ver se eu tenho coragem de entrar em outro poço. Esse aqui, além de tudo, é um pouquinho mais fundo. Aqui, então, é o Poço Confluência. Que é a continuação, né? Dos outros poços lá em cima. Tem um pocinho aqui. Pra lá onde tem sol. É, tá meio difícil de nadar, né? Dentro aqui, fica aqui, ó. Mas tá meio escuro. A água tá meio escura aqui. Porque é lá no sol. Opinião sincera. Porque aqui a gente trabalha com sinceridade, né? É, camping. Não estamos gostando muito do esquema. Cachoeira. Também não tô gostando muito do esquema. É muito inacessível. É muito difícil fazer a trilha, né? É perigosa, né? É perigosinha. A queda lá tá muito forte. Não sei se é hoje. Mas é um lugar que... Se você procura tranquilidade mesmo, aqui você vai correr um certo risco, né? Ó. Ui, quase cai aqui no mato. Mas enfim... Eu quase caí ali, ó. Ali não tinha perigo, não. Eu fundei o pé ali, só na beirada ali. É um cisco que se corre, né? Gravando aí pra vocês. É. Mas ó, mais um poço. Champanhe. Obrigada. Lua Nilda vai entrar na água. Ó, é fundo aí, viu? É bem fundo. Geladinha. Ó o óculos. Cuidado com o óculos aí. Eu não tive coragem de molhar a cabeça. O sol já foi embora. Tá até formando umas nuvens de chuva. Então eu só molhei do pescoço pra baixo. Tá bem gelada a água. Eu acredito que umas duas horas atrás ia estar bem gostoso, porque ia estar batendo sol. Tava bem quente aqui. Então hoje eu arreguei o mergulho na cachoeira. E ó, já tá enfiando ali já. Tá fumado as nuvens bem, nuvens de chuva. Sei não. Agora a gente tá indo no poço do Bananal. Tem umas bananeiras ali. E passar aqui no meio de uma fenda espremido. E esse aqui é o poço do Bananal. Bem bonito também, mas já tá sem sol. Tá meio escuro ali. Subidinha punk. Coração lá na boca. Pra descer, todo santo ajuda. Agora posso subir e falar uma coisa pra vocês. É nessas horas que a gente sabe se o coração da gente tá em dia ou não. finalizada então aqui a nossa trilha. E talvez finalizado o camping. Talvez também alguém possa até criticar a gente aí, mas a gente tá cogitando não dormir aqui. Porque pra mim ou é wild camping wild camping ou é camping. Então aqui não tem quase estrutura, né? Você tá pagando um dinheiro pra não ter estrutura. Então, não sei, eu vou tentar negociar lá pra devolver o dinheiro e vamos pra um camping de verdade mesmo, né? Aqui é muito bonito, beleza. Esses pinheiros aqui dão um toque especial na permanência aqui, mas eu tô pagando pra ficar no meio do mato mesmo, não é isso? Então eu procuro um lugar no meio do mato sem pagar. Aquela área ali tem bastante motorhome e combihome, ó. Pessoal com uma estrutura bem bacana. Açaí com troco ainda aqui, ó. Paguei como se fosse day use, né? Ah, é? Estada diurna. Deram o recibo de estada diurna e devolveram 12 reais. Então ficou como se fosse 40 por pessoa pra ter passado o dia aí. Puxado, né? Nossa, mas peraí, 40 por pessoa, mas aí pra dormir seria 43. Deu veram o troco só da barraca, então, no caso. Um pouquinho mais porque a barraca foi 6 reais, né? Ah, entendi. Aí eu bloco o marca-texto. Encontramos eles aqui no caminho. Tá animado? Se você fosse sincero Tá morar Veja só que pouco que é Oh, Aí, ó. Chuva veio. Não tava na previsão que chover. Imagina a gente naquele campo lá com chuva. É, pessoal. Olha essa chuva. Não vai dar nem pra mostrar pra vocês a pedia do Finlândia brasileiro aqui, né? Tá chovendo demais. Tá caindo muita água. E uma observação. A gente olhou a previsão antes de vir. Tava marcando chuva só amanhã 4 horas da tarde depois a chuva veio hoje e olha o perigo. Perigo de cabeça d'água na cachoeira, né? Nossa, a cidade já tá quase embaixo d'água. A gente não consegue nem mostrar pra vocês de dentro do carro. Então, a cidade tá quase embaixo d'água. Deu pra ver que é bem bonitinho aqui o centrinho. Mais uma pena porque não vai dar pra gente aproveitar aí essa vinda pra cá como a gente gostaria. Não dá nem pra mostrar de dentro do carro a cidade porque não dá pra enxergar nada quase. E a gente ia ficar dentro do carro lá tomando chuva no campo se a gente tivesse ficado lá. Então, eu acho que o nosso melhor decisão é se ir embora. agora a gente parou aqui no Graal pra tomar um café e comer uma pamonha. E assim, ó, gente, falando sobre o preço lá do camping, né? Pelo que a gente entendeu, você tem que pagar pra entrar lá pra ter acesso às cachoeiras. Então, valor de R$43,00. E se você for acampar, você paga o valor de R$6,00 da barraca, né? Então, se for considerar isso, pra dormir lá é barato, né? Eu acho que vale a pena no fim das contas. Mas pra dormir a gente não se sentiu assim a vibe e resolveu ir embora. Tanto que choveu, né? Não ia dar pra aproveitar de qualquer forma. A gente esqueceu o fogareiro também. Ah, a gente esqueceu o fogareiro, não ia ter como a gente preparar a nossa comida. A gente ficou meio desanimado por causa disso. Então, a gente resolveu ir embora. A pamonha vem embalada num plástico diferente. Pamonha Nutella. E sobre o cachorro, né? Que você pode levar lá é cachorro de pequeno porte e paga R$12,00 pra levar o cachorrinho junto também. Então, essa é a informação que a gente pôde passar pra vocês aí dos valores. Desculpe, né? Por a gente não mostrar essa experiência aí de acampar ali. Mas é que a gente faz o que a gente tem vontade. A gente não ficou com vontade de dormir, então a gente trouxe que a gente resolveu ir embora. A gente tava com saudade de camping, mas não rolou. Não rolou a química assim com o camping, né? Você chama a pamonha de Nutella e a gente fala que não rolou a química com o camping. Mas é, ué, a gente foi, não gostamos, então a gente... É. Né? Fica pra próxima, talvez, em outro camping. Então, a gente vai ficando por aqui nesse rolezinho, pessoal. É, não foi dessa vez que a gente acampou, faz tempo que a gente não acampa e não foi dessa vez. Mas o que importa é que meu time ganhou hoje aos anticorintianos aí. Eu deixo aquele abraço, tá bom? Vai, Corinthians! Falou, até a próxima, pessoal. Tchau!